Música O que será que o homem quando pode ir de si mesmo? Se apagar nada é vida e que nada sem parar Será que a vida imposta é perder o vale tudo? Se tem sempre chamado é melhor do que lutar Será que é morrer? Essa é a solução O dedo lhe domina, apitado da tensão É só tu, pobre e desce, você nunca vai te ver O cuidado é seu, faz ninguém Para trás das paredes, aranhas pelo chão Cobra das programas e ratos no porão O problema da cabeça não dá quase pra pensar Enfim o dedo da cola e tem que vomitar A vida é sem morrer, essa é a solução O dedo lhe domina, apitado da tensão Mas outro pobre dentro, você nunca vai esquecer Você já está campeão de mais ninguém O dedo lhe domina, apitado da tensão 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 Porque você não bebe apenas pra se divertir Luz com a cara limpa, você não vai desistir A pena tá morrer A pena tá morrer A pena tá morrer A pena tá morrer O dedo lhe domina, apitado da tensão